Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Evo Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, mais um vídeo aqui da Touring Gramado. Essa casa maravilhosa, arquitetura contemporânea, terra, 4 suítes, 225 metros de área construída, 680 metros de terreno, terrenasso, gente. Gente, nós estamos falando, gente, de uma casa que está apenas 2 minutos do Lago Negro. Ali é a entrada do Lago Negro, pode ver, já tem ônibus aqui, o pessoal visitando aqui. Essa casa maravilhosa ficou pronta há pouco tempo, gente, e ela está vendendo no mercado por 2 milhões e 400 mil reais. Pode ser a sua mais nova moradia. Eu quero te mostrar, ela tem uma fachada diferenciada, né, gente, bem contemporânea. Aqui, ó, vem cá, abrigo para dois carros aqui, gente, ó, coberta com alumínio, gente, aqui, olha só, alumínio e acrílico. Ali tem uma entrada que acessa direto à área de serviço. Tem possibilidade até de você acessar o lado da casa com o seu carro. Aqui nós temos uma pele de vidro com pé direito alto, gente, eu quero te mostrar. Essa suíte pode ser o seu escritório. Olha só, seja bem-vindo, então, à sua casa aqui em Gramado, juntinho do Lago Negro. Olha só, gente, pisa o porcelanato polido, tá? Aqui, na entrada da casa, a casa tem um sistema por senha para você acessar a casa. A abertura que parece madeira, ó, alumínio, não tem manutenção. Pé direito alto, pé de vidro aqui, gente, ó, sensacional essa casa aqui. O proprietário estuda a proposta, tá bom, gente? Ele estuda aí um apartamento, dependendo onde é, o valor que é. Aqui, minha esquerda, a lareira, ela é revestida, gente, com porcelanato preto também, bem diferenciado. Olha o tamanho desse salão aqui, gente, nós temos aqui mais de 80 metros só de área social. Sala de estar, sala de jantar, cozinha, espera para você colocar uma ilha aqui. Olha só que diferente, ó. Pode estar colocando uma ilha aqui. Um balcão de fora, fora de granito lá, você pode colocar. Pé direito alto. Nós estamos falando aqui, gente, cara, de no mínimo 13 metros e meio de pé direito aqui, gente. Bacana, né? Legal demais. Ó, deixei aberto aqui só para você ter uma ideia. Aqui nós temos a churrasqueira, também revestida com porcelanato preto, mesmo da lareira. Aqui a gente tem, gente, é uma pérgola suspensa de alumínio e acrílico. Não tem coluna. Aqui você pode vir aqui, dia de chuva que não se molha. Ó, deixa eu vou aqui atrás do terreno para te mostrar. Olha que casa diferenciada, gente. Olha que top essa casa aqui. Olha o patezão que você tem aqui para fazer um deck, um pergolar de madeira. O carro passa por ali se você quiser. É linda, né, gente, no meio das árvores aqui. Gramado é famoso pela sua natureza, né, gente? Sua beleza natural. E você está a dois minutos de a pé do Lago Negro em Gramado. Já pensou no final da tarde, domingo, caminhar com a sua família no Lago Negro? Sem precisar pegar o carro, sair de casa? Está aí a oportunidade que você precisa, meu caro. Essa casa está à venda. Aqui na volta, gente, casa nova. Tem praticamente pouquíssimas e essa aqui, gente, está com excelente custo-benefício. Deixa eu te mostrar aqui, vem cá. Olha só o detalhe aqui, gente, ó. Aqui a gente tem um lavabo. Também tudo de porcelana aqui, gente, ó. De porcelanato, desculpe, aqui. Aqui, gente, tem área de serviço. Dá para mostrar que o pessoal fez um serviço, hein? Bom, essa porta sai diretamente na garagem e aqui nós temos um home office, vamos dizer assim, um home office, uma suíte de visita ou um quarto de serviço. Aqui está o banheiro dele. Espera para split em todos os ambientes. Ali também tem abertura de PVC, vidro duplo. Essa portinha aqui, gente, o acesso está para a rua, lá para os fundos da casa. E agora eu quero te mostrar as três suítes maravilhosas que a gente tem aqui. Você vem comigo, vamos lá conhecer. Olha só, se você tem um imóvel à venda aqui em Gramado, quer que apareça no canal, chame a gente aqui. A gente pode fazer um imóvel, pode fazer um vídeo do seu imóvel, inclusive vender. A gente, a graça de Deus, está com boas campanhas de venda. A gente está vendendo bastante imóvel aqui na Sé Gaúcha. Gente, aqui o banheiro da primeira suíte, um banheiro bem grande, bem comprido, porcelanato também de fora a fora, rebaixamento em gesso, nicho lá no cantinho. Aqui um dormitório que pode ser também, gente, um escritório seu. Aqui é bem grande, tem acesso diretamente para a rua, porta de PVC, espera para ar-condicionado split. Tem um detalhe aqui no gesso, aquele detalhe que a gente quer para cortineio, você pode colocar a cortineio também ali. Bacana, né? Essa é a segunda suíte. Essa aqui é a terceira suíte. Dá uma olhada aqui. Olha, toda iluminada também. Espera para o ar-condicionado, está lá. Rebaixamento em gesso. Esse aqui é o banheiro, gente, olha. A segunda suíte. E aqui, meu cara, vem cá que eu quero te mostrar. Aqui, essa porta aqui, você está entrando na terceira suíte aqui. Vamos falar para mim. Essa suíte aqui tem uns 70 metros de ar privativo no mini. Piso aqui também é iluminado. Bom, vem cá. Aqui a gente tem um close dessa suíte. Parece um quarto dormitório, mas é um close aqui, gente, olha. Olha o tamanhão, todo de gesso. Laminado também. Aqui é o banheiro da suíte do casal. Um banheiro bem grande, espaçoso. Tem espera para banheira de hidromassagem. O nicho lá foi feito com detalhe de plástico também. Detalhe ali dos misturador quinto e frio. Já com uma janela com vidro boreal para o vizinho não cuidar nada. E aqui, então, é o seu dormitório, né? Quarto dormitório, quarta suíte. Também tem cortineiro, detalhe do gesso aqui. Também tem espera para ar-condicionado split. Está aqui atrás de mim, ó. Vou te mostrar. Ali atrás de mim. E aqui, meu cara, tem um detalhe. Isso aqui é vidro duplo, tá, gente? Vidro duplo, PVC. Isola bem o barulho. E aqui tem um detalhe, gente. Já foi feito um detalhe. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha que diferente. Esse detalhezinho vermelho. Essa, vamos dizer assim, essa goleirinha vermelha, que, na verdade, é uma soleira. Ela é toda de drywall. Foi feito um trabalho especial, com garantia do proprietário, consultor, que não tem maltenção, não tem problema de infiltração, gente. Acho que é uma tinta que não deixa passar água. Olha só, gente, que lindo, né? Toda de pratibano, revestida aqui de basalto. Aqui o quarto também. Essa casa, então, está à venda, gente. Se você tem interesse, chame agora um de nossos corretores. Marque sua visita. Uma casa desse nicho, pertinho do Lago Negro. Eu acho que não tem nem nesse preço, né, gente? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Meus abençoes para o dia de semana. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais.